Então, nós temos aqui essa palavra, que é a palavra change. Essa palavra change vai ter os dois affricates, então, é uma palavra boa para vocês lembrarem dos affricates, ok? Porque aqui no CH, a gente vai ter aquele sonzinho que a gente falou, ok? Que é unvoiced, ou seja, que o ar passa pela sua boca. E aqui no finalzinho, vai ter o som do G, que vai ser este aqui. Esse som aqui, ele é voiced, tá? Então, se você colocar a mão aqui no seu pescoço, você vai ver que as cordas vocais vibram. Então, para vocês lembrarem disso, vocês podem fazer como eu, ó. Vibrate, voiced. Os dois começam com V, ok? Então, assim você lembra. Vibrate, voiced, ok? E o que não vibra as cordas vocais, aí vai ser unvoiced. Bom, e aqui nós temos algumas palavras que têm o som T. A primeira delas, né, nós temos church, church, que é a mesma coisa que igreja, né? Como vocês podem ver aqui na representação fonética dela, nós temos esse símbolo tanto no início como no fim, ok? E aqui, esse símbolo para representar o R. Então, church, church. Aqui em choice, a mesma coisa. Temos aqui o mesmo símbolo. E olha aqui, ó, o som desse C, E no final fica como se fosse S. Choice, choice. Em torch, que é uma palavra que muitas pessoas pronunciam errado, né? Falam torch e, na verdade, é torch, que é lanterna, ok? Então, aqui no finalzinho, nós temos a representação do T. Temos aqui a representação no final. Então, aqui nós temos church, choice, torch e match. Então, aqui com as palavras church e match, a gente já consegue ver que esse som vai ser representado tanto pelo CH, como também pelo TCH. Aqui a gente vê isso bem claro, como em church e match, ok? Então, aqui você pode ver, ó, TCH vai ter o mesmo som que esse CH aqui. Church, match. Agora, ainda existe uma outra letra que vai ter esse mesmo som, tá? Esse mesmo som, que é a letra T. Normalmente, quando ela está em palavras que terminam com T-U-R-E, ok? Palavras que terminam assim, normalmente esse T vai ser pronunciado como CH. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos picture, picture. Temos future, future. Nature, 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 feature, creature, creature, e furniture. Furniture, furniture, ok? Então, aí vocês fiquem espertos, porque ela pode aparecer de três maneiras diferentes. CH, TCH ou UT, quando vem seguido de U-R-E. Esse som, affricate, ele vai ser unvoiced. Isso porque o ar que passa, né? Quando você fala CH, TCH. Ok? Mas se você colocar a mão nas cordas vocais, você vai ver que não faz vibração. CH, CH, CH. Pode fazer a mesma coisa, experimenta você aí em casa. Pronuncie o som. CH. E coloca as mãos aqui no... Coloca a mão no pescoço pra você ver. Não tem vibração nas cordas vocais. CH. Qual o nosso segundo affricate? Nós vamos ter aqui o primeiro som do plosive. D, D, D. E depois, a gente vai ter o som do J, J. Então, juntos, eles vão formar o affricate. D, D, D. Nas palavras que vem escrita a letra J, normalmente a gente vai ter esse som. D, D. Como aqui, por exemplo, em JAT. JAT. JAR. JAR. MAJOR. MAJOR. E JULY. JULY. Ok? Aqui em MAJOR, vocês estão vendo, a gente coloca esse apóstrofo aqui na frente pra indicar que é a sílaba mais forte. MAJOR. Ok? E em JULY, também a gente colocou aqui na frente da segunda sílaba, significa que a segunda sílaba é a mais forte. Lembrando que essas duas aqui são as de sílabas, porque elas têm mais de um som vocálico. Ok? E em inglês, a gente vê os sons vocálicos pra poder saber a quantidade de sílabas que uma palavra tem. Então, aqui nós temos dois sons vocálicos, então nós temos duas sílabas. Aqui temos um som vocálico, por isso essas duas aqui são monossílabas, tá? Tem mais vídeos sobre isso no canal, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Agora, vamos ver outra forma de conseguir o som J. A gente pode encontrar o som J também em palavras que são escritas com G, como por exemplo em age, age, lodge, large, germany, germany, magic, magic. Além disso, essa combinação D, G, E também tem o som J, ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Bridge, judge, knowledge. Inclusive, nós já temos vídeo também no canal falando que essa combinação D, G, E, aqui no finalzinho, ela quebra o efeito do magic E, tá? Enquanto que normalmente o magic E faria com que essa letra que vem antes, essa vogal que vem antes, fizesse o som longo, na verdade, o que vai acontecer é que ela vai quebrar esse efeito do magic E, ok? Esse Dzinho aqui, né? Vai quebrar o efeito do magic E. Então, ela não vai falar o som longo dessa vogal aqui, né? Então, vamos falar o som curto. Então, bridge, E, E, bridge. E a última forma que a gente vai falar agora de encontrar esse som J é com algumas palavras que são escritas com D. E aí nós temos algumas delas, como, por exemplo, soldier, soldier, adjust, adjust, education, education, and graduate, graduate. Então, como vocês viram, nós temos várias opções, várias formas de ter esse som aqui, né? Então, a gente vai ter com palavras escritas com J, com palavras escritas com G, com palavras escritas com D, G, E, e com palavras escritas com D, ok? Normalmente, palavras com D seguida de U, ok? Aqui, por exemplo, adjust, and education, and graduate, ok? Também temos o soldier, que é uma exceção, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante para o canal. E até a próxima!